Tem que acreditar numa certeza que é só sua Fazer isso, virar música e seguir sempre focado Qual o seu sonho agora? É um best-man Conhecer lá? E eu luto faz tempo, mas é que a minha escolha é só minha E eu escolho que já é hora do... Dois, um, e... Olha lá pra trás Quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar Mas a gente conseguiu Como? Mas daqui a gente abriu A gente veio, daqui a gente abriu Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar